E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Tô no de Minas e Rimas, matando esse cara que não traz a bar-prima, mas cê ainda tá no primário. Otário, já passei sem muito tempo, fazendo free depois do itinerário. Mas eu provo que o hip-hop realmente é o seu caminho, tu não é maluco num pedaço, mas mas menino maluquinho. Aê, mas tu não sabe que pra mim cê é só um sequela, mas cê vê no CDB com a cabeça na panela. Aê, você não é isso, tudo mano, uma coisa tem o que te dizer, rapá. Você, cê pode se apresentar, mal satisfação agora, cê já pode me atacar. Falando do passado, que faço e agora? Cê tá louco, tudo né, isso tudo eu sou estudante, mas um pouco é... Aê, panela na cabeça, tô sempre gritando ideia. Aê, mas tu sabe que agora é o quanto que eu sou ativo, ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo. Aê, mas tu sabe que novamente eu acelero, você é tudo negativo, meu coração é mais um de zero. Vai, tudo dá certo, pode falar meu aliado, mas a positividade no Brasil, onde tudo sempre tá errado. Então, cê tem que aprender, eu não espero, tudo do flow negativo, eu rimando te congelo. Mas sabe que você foi lá que tá narrativa, felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva. Aê, mas tu sabe que agora é o quanto que eu sou ativo, vou ter esperado demais, só que nunca vai achar. Tudo perspectiva e ter um barça de um cuzão, mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão. Calma, calma, calma. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, rapaziada. Se você não vota em calça na esse ano, lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro. Aê, você tá achando que eu sempre mais tô voltando pra esse vídeo arrombado. Aê, você tá achando que eu vou ser diferente quando você vai sair do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre vou ser um pesadelo. Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja eu sou inimigo, nem seu amigo. Então pode par. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Separar o joio do trigo, sabe que agora eu vou dar pra nesse de rota Alguém pega o joio e o trigo, olha a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre vai se barram O CHP é esquecendo o papel que tem nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando E se no processo da verdade fala de nacional tentando pra ser morrindo No próximo mês, no jogo do Parupol, as derrotas CHP já está somando Uma, duas, três, com vários números porque agora de novo eu vou ganhando O... 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 Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada, a parada É que enquanto vocês me veem como monstro eu vou continuar rodando essa quebrada Nós é mais pra cima, tipo Buzz, eu sou casco de tartaruga Ei, não tem bosta nessa casa, não tem mares sem prédio É um tédio, porque eu tudo tava cansado dessa porra Eu que movimento, eu corri e comprei o castelo Cê compra um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz, tenta o infinito ir além, mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo, agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder, vai se fuder, você é um boneco Yeah, wow, 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 wow Soulja, cê não entende É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco, mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante Ai, 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 ai Então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar, para de chorar Rapá, pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype, toma uma dose Oxi, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda, só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano, só que se acusão Sino da imortalidade, eu virei o saltitão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama É complicado Eu vou acabar com você Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Azul, eu sou o Trapça Eu mando umas rimas Tá ligado, mano, que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama Se achando estourando igual Coquitão Molotov Sabe, na batalha, mano, eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano, que essa aqui é batida Não é Coquitão Molotov de fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha avança no meu kit Eu uso raig de binge, eu bebo com o bis Eu sou... Minha mãe me deu o aparelho, eu virei o que eu vou lá Eu aqui, isso aqui tem grande beat Você só deve escola e no fundo preocupar com beat É meio complicado, mano, essa aqui é a plateia Então fira com o seu beat que eu preocupo com a minha ideia É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro Parou que esse é replay, dá pra derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro É por isso que agora não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira blue dance Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores E volta pra lá pra lá pra lá O foco vai dar para o foco que o foco não sonhou Então volta pra câmera Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você não tá MC que não manda mais, então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés E os olhos são os cristalheiros Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou um cristalheiro O meu jadelo derruba seu time inteiro E volta, volta que meu time é roto E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão E se pacto de grande Tira o papão do lado igual Bloods e Clips Pois o doutor dominando, mano Bloods e os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crente Não te bota no crente igual o beat Então se volta pra esse beat O beat sabe Mas sabe que eu vou mudar sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida E aí Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Fazendo em emicida Você lembra do high shit Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira E aí Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma Eu dominei essa desgrama Depois da derrota você não chora Amigão, levanta e anda Teve uma confusão no inferno Me enviaram aqui O poeta morto Sabe por que eu tenho flor e conteúdo Porque eu sou bem melhor do que os otários Da na zona de conforto E aí Você tem que ser imensa MC com o pensamento O pequeno me estressa Pois Fala pra caralho Diz Toda pra você não tem conteúdo Você só fala peça E aí Fala eu vou uma peça Nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários Tão falando pra caralho Eu sou o L Cavalu então espera minha vez E aí Dizem que eu tô nessa parada Sabe que eu não puto de linha Todos os movimentos A qualquer momento Tô batando o rap E eu sou a rainha Eu tô nessa jama com Com calma eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu tô em batalha E sabe o quanto Eu te escutei Eu te vi lá Na era de evoluir Eu me evoluí Eu quero ver você me pegar Vem 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 Vai Vem 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 Vogs Vem Vem Oh Oh Yeah Oh Sabe porque você quer chegar no meu nível Porque eu tô à frente Eu nem sei onde cê tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais com o presente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa coroa da mente é Se fuma uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali, ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar, eu não perco pro ser Então, minha coroa me acompanha Não manda decorada de perder na frente da mãe Então, merece a metade de outra Porque eu tenho a placa, a mãe e o HD Mudou de rota Cadê meus céus? Não pode crer Sou mais rápido que digo, tudo tem SSD Então, se me importam LSD Eu sou Michael Thomas, um K-Fox Mais rápido que você Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Em cima, sou o HD aqui